Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados, e hoje, Corsinha Mid pra vocês. Falou que ia vir e veio, né? Olha que coisa linda, rapaziada. Dá um turi, hein? Bora de história, que é isso que a gente gosta. Cê tá doido, tá? Anda liso, hein, bichão? Suave, né? Falou que ia vir e veio mesmo. Vem, vim, parei o troco pra vir, viu, hein? Satisfação total. E aí, Bocão, olha quem tá na cena. Dá um salve pro garotão. E aí, Bocão, e você? Vai colar, não? Não cola, não deixa. Amanhã não deixa, pô. Amanhã não deixa. Mas nós tá aí, e vamos de história, ser presente pra galera. Aí, eu sou o Gustavo, proprietário do Corsinha aí. 9 e 6. Tá saindo. Tá saindo o projetinho, rapaziada. Tá começando. Tá começando. Que ano que ele é? 9 e 6? 9 e 6, modelo 9 e 7. Que legal, mano. Que legal. Lindo, né, rapaziada? E liso, bichão. Diego, eu não quero pro meu manão que tá sujo. Isso aí no carro tá um brilho, velho. Sujo? Olha isso aí. Isso aí é louco. É que o prato engana, né, mano? O prato engana. É o que esconde, né? A poeira. Mas olha, rapaziada. Olha isso aqui. Liso. Um detalhinho pra fazer aí, velho. Ah, não tem jeito, né, mano? Não tem jeito. O carro não tem fim, rapaziada. E aí, como que é a história com o bichão? Como ele surgiu na sua vida? Mano, esse carro aí eu comprei de um colega... Do pai de um colega meu, velho. Trabalhava comigo, né? Sim. Aí ele tava vendendo o carro dele. Aí acabando... O pai dele comprou o carro dele. E ele vendeu o carro do pai dele pra mim. Mas não era assim, não, hein? Tá judiadinho. Vidro quebrado. Lá estaria tudo batido as laterais. Nossa. Mas vai de pouquinho em pouquinho e a gente vai mexendo. Quanto tempo você tá com ele? Acho que tem uns quatro anos, cinco anos. Quatro anos. Então vamos começar aqui pela frente. O que você alterou aqui no bichão? Eu troquei um para-shop. Sim. Coloquei dos dois mil e um, né? Que é mais novinho dos mascaranês. É... Trampo feito em casa? Feito em casa. Legal. Olha, ó. Mascaranê e conjugou, né? É. Mano, esse... É o delay, né? Fica lindo. Fica lindo, conjugado. Dá alta cara. Não tem jeito, não tem jeito, não quebra mesmo. Ah, não. Não, não. Podia que você anda. Pega no chão, quebra mesmo. Não tem jeito. Não dá. Não tem jeito. Não. Vai ficar bem diferente. Aqui normalmente é tudo prata. Aí você pintou de preto? Vou falar a verdade, isso aqui é envelopado. Ah, envelopado. Olha lá, que legal. Olha uma coisa. Ó. Ó. Roda, pneu e suspensão. O que você aprontou? A suspensão, a Arler. Sim. Ela é um pouco castor, um pouco tebão. Melhor de cada marca. É. A gente vai pegando um pouquinho de cada coisa, vai montando e dá esse resultado aí. Roda do AstraZone. Sim. É 15? 15. 185,45 com o fio. Entendi. E trampo, pra chegar nessa altura? O que você precisa fazer? A única coisa que fez foi ponta de eixo lá na traseira lá. Só ponta. E aqui na frente, corte zero? Não, nada, cortado. Levantamento, mecânica, nada. Não levantei nada, por enquanto. Por enquanto, mas chegou no resultado bacana. Olha lá, rapaziada. Trampo de suspensão feito aonde? Eu fiz lá na Aero. Aero? Lá em Carapicu. Levou o kit pra ele e ele montou? Aí ele montou pra mim. Tá. O kit é bagueira prensada, sensor de disposição, o que tem? Não é bagueira prensada, é de P1 mesmo. P1 mesmo. Sensor de disposição ainda não tem. É o kit da felicidade, né? É, aquele kitzinho só pra gente começar, né? Que legal, top. E vou falar, não tem kit ruim no mercado. Essa suspensão aí eu paguei R$ 800,00 nessa suspensão. R$ 800,00. Caraca, velho. Aí cheguei em casa e falei, irmão, agora vamos tentar montar, né? Aí levei pro Rodrigo pra montar, as bolsas já estavam curadas, eu falei, ah, já tomei uma. Aí comprei as bolsas traseiras novas, né? Aí quando ele montou, ele falou, meu, vem buscar. Fui buscar o carro, cheguei em casa, o compressor deu pau. Aí já desanimou. Aí dá uns pouquinho, a gente foi mexer, aí conseguiu. Quanto tempo que tá na ar? Acho que tem dois anos. Dois anos já, top. Agora tá andando tranquilo. Tá. Tranquilo. Traseirinha, modificou alguma coisa? Tá. Aqui, lanternas originais? Lanterninha original, a única coisa que eu fiz foi colocar os lebrinhos pra funcionar. Entendi. Que dá um charme, né? É. Dá um charme. Top. Como que ficou a suspensão ar no porta-malas? Dá pra mostrar pra rapaziada? Dá pra mostrar. É, tamo mexendo ainda no cilindro aqui, né? Abre aí. Olha lá. Feita em casa também? Porta-malas? Foi. Eu com um camarada meu lá perto de casa, Laura? Sim, um subzinho, um tetinho, né? Tem. Tetinho. Aí a suspensão... Porque eu vou trocar o projeto do som, né? Entendi. Vou colocar o meu anelzinho, vou trocar as vias. Legal. Então, o kit tá tudo embaixo. Tá tudo embaixo. Não perdeu a porta-malas, né? Não perdeu. Entendi. Top. E aqui, deu ali em traje, certinho do palante? Clean e funcional. Eu gosto desse projeto. Simples e objetivo. Esse é o top, a gente não tem segredo. Auturinha de rodagem sem bitir. Dá pra mostrar pra rapaziada? Dá. Sem bitir, bichão. Vou pegar aqui. Aí vocês viram chegando, ele anda baixo, a mano. Dá praticamente um dedinho pra cima aí, já anda liso. E legal que, ó, os apliques. O aplique tá no lugar, ó. Os dois. O mal de cor, você usa aplique, né, cara? Usa aplique e chora. Já perdeu algum? Até agora não. É, ó. Um dedinho pra cima, já anda liso, né? Aí já anda liso. Tá chapiado? Tá. Dá, ó. Puxa, é doido. Sobe bem? Sobe. Caraca, sobe bem. Olha lá. Acho que a gente quase quatro dedos aqui, ó. Tem sendo um Jeep, né? Caraca, ó. É originalzinha, praticamente. É mais que o originalzinha. Muito mais. Isso aí, tranquilo. Abaixa tudo aí. Aí é o charme do bichão, né, ó. Tá bonito daqui. Top. Agora ele falou, Diego, só falta uma coisa. As taludinhas. Falta aquilo ali, né? Para. Vamos dar o carro literalmente. Aí o que vai chorar realmente é os apliques. Aí os apliques vai pular fora. Aí a gente vai ter que fazer outro trato. Não, a problema vai ficar um. Deixa pro segundo take. Vamos mostrar aí, interna? Vamos lá. Entra aí. Vamos mostrar desse lado. Ó, o bichão é da rodagem, viu, rapaziada? Ó, ó. Carimbado. Entra aí. Só não repara que tá sujo, gente. É, ó. Relaxa. O que que você aprontou? Vamos lá. Os bancos do HB20, né? Daquele edição da Copa. Que legal. Diferente, hein? Eu só troquei a forração dos bancos. Sim. Adaptação tranquila? Feita em casa também. Deu um trabalhinho, só troquei o carrinho. Tirei o carrinho do original e coloquei o... E ficou praticamente o original, rapaziada. Ficou. Os traseiros teve algum trampo? O traseiro, o que que eu fiz? Tirei o assento do original do Corsa. Sim. O forro e coloquei o forro do HB20. Pra poder casar, porque tava dando um trabalhinho pra... E aí colocou os encostos lá. É. Não, mas aqui já é o original mesmo. Ah, já é da... É, o do HB20 mesmo, esse aqui. Ah, tá. Entendi. Só troquei o assento mesmo. O assento. Ficou legal, hein, mano. E até outro conforto, né? Outro conforto. Diferente. Foi ó, diferente. O que mais? Por enquanto só, né? O volante também mudou, né? É, o volante é esse aqui do... Qual é esse modelo? Do Cruze. Do Cruze. Só que sem o comando. Sem o comando. O painelzinho modificou alguma coisa? O painelzinho eu troquei o acetato. A única coisa que eu troquei. Coloquei esse reloginho aqui, não é o TID, né? Que nós... Todo corseiro sonha. Mas é legal. Mas esse apareceu aqui na minha mão também, tipo... Oportunidade. Oportunidade. Tá? Quando eu peguei ele, quando tava tudo quebrado, tava faltando... O reservatório pra limpar o para-brisa aqui, jogar água. Aí tava faltando uns negocinhos. O colega meu falou... Meu, eu tenho um carro parado, um Corsa. Eu não uso. Me dá 50 reais e você arranca as peças que você quer. Nossa, estourou. Aí peguei o reloginho, né? Porque chamou a atenção. O meu já não tinha. E as peças, algumas peças do motor que tava precisando também. Por cinquentão. Cinquentão. Estourou do norte. O que mais? Aí o reloginho da suspensão, né? É, pra marcar a suspensão aí. Que legal. Top, mano. E aos pouquinhos vai, né, Bichão? É devagar, mano. A gente vai mexer, né? Devagarzinho a gente chega lá, né? Pelo que o carrinho era, cara. Você levantou, né, mano? É. Levantou. O carrinho não tem potencial, rapaziada. É um carrinho legal. De custo-benefício, né? Mantenção zero, praticamente. Zero, zero. Tem o que falar, mano. Top. Aos pouquinhos a gente vai mexer. Pode sair. Lindo, né, rapaziada? A Corsinha caiu na graça do mundo desbaixo. Mais um pra vocês. Aqui tá tudo original aí do motor, né? Tá tudo original. Tudo original. Tudo originalzinho. É isso aí. Quer mandar um salve e agradecimento pra rapaziada? Só mandar um salve pro Bocão e falar pra ele aparecer mais. Claro, nos ouve, Bocão. Faz tempo. Acho que tem do 20 e caiu na bola. Não fala mais em nada. Sumiu. Amanhã não deixa. É. Tá preso. Eu acho que ele tá com outro foco aí, rapaz. Tá meio corrido. Mas os bichão sempre tá aí com a gente. E faz falta, né, mano? É. Faz falta. É isso aí. Quer deixar o Insta? Vou deixar lá Gus Santos. Gus Santos. Tudo sobre o projeto lá no Insta. Só fala sobre o carro. Não tem nada, meu lá. Que legal. Então, rapaz, tudo que você quiser saber do carrinho, curiosidade, pode dar um salve. Você vai respondendo, certo? É na Estroque Déf. É isso aí. Satisfação. Valeu. Toda minha. Parabéns pelo seu sonho realizado, pelo projeto. Quando tiver a saludinha, a gente faz o segundo round. É isso aí. Vai sair sim, mano. Vai. Se Deus quiser. É isso aí. Até a metade do ano, vai sair. Ele tava no Corre Louco. Ele passou aqui de motinha, rapaz. Ele falou assim, meu Diego, vou deixar lá a motinha. Vou descansar um pouco e vou trazer. Chegou no finalzinho, mas chegou. Mas nós vem aí, né? É isso aí. Rapaziada, curte, compartilhe. Qualquer dúvida também, pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo. Um forte abraço e é nóis.